A primeira luz que eu fiz foi no Guairinha, foi meio... Eu era amigo do... Eu estudava no Clóestadual, o Clóestadual tinha um festival de arte colegial e a apresentação era do Guairinha. E eu era amigo do pessoal que resolveu montar uma peça. E chegamos no Guairinha, perguntaram quem que ia fazer a luz, não tinha iluminador, eu falei, deixa que eu faço. Fez a luz no Clóestadual. Isso foi 12 de outubro de 1971, às 21h50. Então, minha profissão tem dia e hora que começou, né? Foi a hora que eu liguei aquela mesa de luz que está lá no Guairinha, guardada lá. Então, é muito interessante. Então, isso foi há 53 anos atrás e sexta-feira eu estava de novo, que eu chamo o Guairinha da nossa catedral, né? Porque os outros são tudo paróquia. Então, o Guairinha da nossa catedral. E por coincidência, eu estava lá no Guairinha de novo. E está bem cuidado, está bonito, o Guairinha está lá. E a Cláudia ficou muito feliz, sabe, com a temporada que ela fez em Curitiba, com a reação da plateia, foi muito bom.